E aí galerinha, beleza mano? Vim aqui trazer um vídeo pra vocês diferente Eu posto mais vídeos de shorts, né? De memes e humor Mas também Nas minhas horas vagas aí, à noite principalmente Eu gosto de jogar um jogo, né? E eu tava atrás de um adaptador, né? Pro meu celular, porque Tem uns que vendem no Mercado Livre, que vocês compram Eles é durável, dura um pouco Mas não é tão resistente Acaba pra você se movimentar Mexer bastante o celular Passando o dedo e ele acaba quebrando Por ser frágil, né? E eu tava pesquisando, pesquisando já faz um tempo Já E não tinha certeza se era bom mesmo Se funcionava, né? Se vinha tudo certinho Aí eu peguei e falei, ah, quer saber? Vou comprar, mano Fui lá na Allianz Press e comprei Esse adaptador aqui, galera Mac Doodle, mano Demorou uns 15 dias Pra chegar, né? Fiquei bastante ansioso Aí chegou esses dias aí, pra mim, no começo da semana Eu testei ele Hoje Testei ele hoje E vim aqui passar pra vocês Que ele realmente é bom Bom pra caramba, galera Eu comprei Principalmente porque eu tenho iPhone Quem é fã e quem tem iPhone Eles sabem que descarrega muito rápido E na hora do jogo lá Você joga algumas partidas E o celular já tá descarregando Né? Aí Mio Aí eu fui e comprei com a entradinha, né? Entradinha light, né? Galera, chegou Olha só Que coisa linda A estrutura dele é de alumínio Onde passa os fios aqui Onde Movimenta bastante Ele é super reforçado É Parece um Plástico duro É um plástico bem maleável Pode mexer pra lá Pra cá, pra cá Que ele não quebra Se você tá afim de comprar Vou deixar aí na descrição Do vídeo aí O link pra você poder comprar Acessar lá no site Aí você tem que escolher a entrada, né? Como eu Tenho um iPhone Então eu comprei a entrada de iPhone Pra você que tem entrada aí de De P2 aí Ou outra entrada aí Você compra aí Lá na opção lá Então é isso aí, galera Vim aqui trazer pra vocês Produto muito bom Gostei pra caramba Pode comprar sem medo Pode comprar sem medo O produto Testei ele Puta que pariu, mano Aí eu Como que eu tenho um Um headset, né? Tava eu jogando com um fonezinho normal Aqueles que vêm no celular Não é tão bom pra eu poder Escutar Os passos Onde o seu inimigo tá Pra você poder passar a cal Porque o que eu tava lá, mano Ficava uma chiadeira da porra, tá ligado? Os caras ficavam falando Tava tendo retorno aí Até descobri quem que era, mano E eu ficava lá de boinha na minha Aí quando eu descobri Os caras falaram Pô, é o número tal aí Não sei o que Então tá aí, galera Trouxe esse vídeo aqui pra vocês Que tá afim de comprar aí um Um adaptador bom pro seu celular Pra você melhorar nos seus jogos aí Tá aqui, ó Pode comprar sem medo MacDulo Vem de longe, hein? Vem lá da China, viu? É, a maioria dos produtos da Aliança Vem lá da China, né? Então é isso aí, galera O vídeo foi Sobre isso Se você gostou Deixa o like aí Compartilha Ah, e não se esqueça De se inscrever no canal Se você é novo, entendeu? Se você é novo Se inscreve no canal Dá aquela fortalecida Pra nós aí Que estamos batendo Dois mil seguidores aí Tá ligado? É isso aí, família Tenha um bom final de semana E é isso aí Tamo junto!